Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 28 de janeiro de 2013. A gente pode ver que Bovespa continua caminhando dentro do seu canal de baixa. Testou aqui a linha de suporte, fechou aqui hoje aos 47.841 pontos. Chegou a testar a nossa média móvel exponencial de 9 como resistência. A gente pode ver aqui que chegou a bater lá e voltou. Vale 5 também. Aí a gente vê que testou a resistência da exponencial de 9. As médias ainda com viés baixista. Só que a gente já vê o estocástico IFR apontando para cima. Já vê, as médias estão com inclinação negativa, mas querendo mudar de direção. O importante aqui é superar a exponencial de 9 que está funcionando aí como resistência. Petro 4 parece combinado, né? A gente vê que todos os gráficos até agora, a gente vê as médias com viés baixista. E a exponencial de 9 novamente funcionando como resistência. Itaú Unibanco, a gente vê aqui que chegou até a testar a exponencial de 18, fechando aqui no limite da nossa média móvel exponencial de 9. Estocástico IFR apontando para cima. E o mini índice terminou o dia com viés baixista. É isso aí pessoal, vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa, o importante é operar com controle de risco. Boney Management e Stops. Abraços e até amanhã. Boney Management e Stops. Tchau. Obrigado.